Quando finalmente Mateu descobre a verdade... A diária não mentiu. Sim, eu sou bom. Pelo menos já conseguiu se desfazer dessa dor. O seu filho corre risco de vida. O que disse? Vou pra aí imediatamente. O que foi? O que foi? É o seu filho. Está aqui. O que não ficou meu filho? Lamento muito dizer, Mateu. Mas você deve estar preparado para o pior. Oh, meu Deus. E numa hora do desespero... Por quê? Por quê? Por quê quer tirá-lo de mim? Só uma forte promessa lhe trará esperança. Eu te prometo que vou me dedicar de corpo e alma a ele. Eu só vou viver para ele. Mas salve-o. Se deixar que ele viva, eu te juro que... Que eu... Que eu vou renunciar a Abigail. Que te perdoe o Deus. Eu não. De segunda a sexta. Na Zap Novelas.